Aí, parabéns ao Iron Fight, tá completando um ano de atividade aí na MMA Brasileiro. Sou Leonardo Macarrão, campeão da categoria de 77kg. Dia 11 de outubro estarei aí prestigiando mais eventos de alto nível do Iron Fight. Estarei na plateia olhando, torcendo, estudando bastante e louco pra estar lutando junto com vocês. Espero vocês lá. Abraço!